A CIDADE DE LISBOA Ficamos muito contentes que ele seja agora objeto deste processo de reabilitação e que continue a proporcionar aos lisboetas uma vasta oferta cultural, tanto na área do teatro como na área da música, da dança, e que possa ser, continua a ser um ícone da cidade de Lisboa. Na apresentação desta obra foram feitas algumas considerações sobre questões legais de apoio à cultura. Como é que está a cultura? Nomeadamente, não lhe vou perguntar no país, mas em Lisboa. Em Lisboa a cultura acho que está bem. Há uma grande dinâmica na cidade, muitas iniciativas, e penso que há uma grande oferta, e penso que nós vivemos um bom momento para a cultura na cidade de Lisboa. De qualquer forma, há uma disponibilização da Câmara para apoiar a cultura em Lisboa também. Portanto, vamos continuar com essa aposta na cultura, porque hoje a cultura é muito importante para a vida das pessoas, dos lisboetas, das pessoas que vivem cá em Lisboa, mas é também um fator da atratividade muito grande das cidades. E, portanto, tanto do ponto de vista interno como do ponto de vista externo, faz todo o sentido que a cultura continua a ser uma aposta forte da política municipal.